O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe e lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te abraçar Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Tá doendo assim Tá doendo em mim A saudade que ficou no seu lugar O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói mais Dói mais Dói mais Dói mais Dói mais Dói mais Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Fiver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Viver aqui sozinho Vem, eu não aguento mais Vem, eu não aguento mais Viver aqui sozinho Vem, nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Do teu coração Vem, eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta O meu sorriso Meu bem Porque eu preciso Como é que uma coisa assim Machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus Que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Com a sequência desta dor Que não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Que dela esteja A minha solução Então eu chego em casa Todo dia Embriagado Vou enfrentar Um quarto E domingo A solidão Meu Deus Eu não posso Lembrar Este fracos Se chama amor Tomou conta Do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou Ficando louco Só por causa De você Como é que uma coisa assim machuca tanto Toma conta de todo o meu ser É uma saudade É uma saudade imensa Que partiu meu coração É a dor mais funda Que a pessoa pode ter É um vírus Que se pega Com mil fantasias Um simples toque de olhar Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Consequência desta dor Que não tem dia E nem tem hora Pra acabar Aí eu me afogo Num copo de cerveja Nela Nela esteja Nela esteja a minha solução Então eu chego em casa Todo dia Embriagado Vou enfrentar O quarto E domingo A solidão Meu Deus Eu não posso enfrentar esta dor Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Se chama amor Pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Tô fazendo amor Com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz A alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se impede depois do prazer Fica dentro do meu peito Mas é você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só pede pro tempo correr Já não sei quem me amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se impede depois do prazer Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Saudade Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Fica dentro do meu peito sempre uma saudade 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 Só pensando no teu jeito Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer Era só dizer pra mim Que não sentia mais Que tudo se acabou Como um vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro Mas eu sei o meu lugar Me perdoa coração Por tão fácil assim me entregar Você levou o meu amor E de você E de você nada restou Eu posso te dizer Que nesse mundo O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era te amar Não era sofrer O meu jeito de ser Era você Era você Era você A todo momento O teu jeito de amar, te faz dona de mim, e do meu sentimento É um bem que me faz, bem você é demais, eu me entrego o inteiro Quando estou com você, eu percebo que é, amor verdadeiro Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim Mas o amor, quando é verdadeiro, não se pensa no fim Me dá o teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá o teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá o teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá o teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz É um bem que me faz, bem você é demais Eu me entrego inteiro Quando estou com você, eu percebo que é, amor verdadeiro Tenho medo que um dia, talvez, esse amor se desprenda de mim Mas o amor, quando é verdadeiro Não se pensa no fim Me dá o teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá o teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá o teu corpo, eu quero me deitar, sentir teu coração Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá o teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Não quero nem sonhar que posso te perder Se eu perder você, eu perco minha paz Me dá o teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer Pulsando no embalo da nossa paixão Menina, te quero, te amo demais Me dá teu corpo Se olhar nos meus olhos, verá o que tenho no coração É o brilho do amor no meu peito, ditador É o mais puro sentimento e no pensamento Teu corpo no meu, nos meus sonhos eu vejo o amor Você e eu Essa chama que queima, te chama pra viver essa paixão Você é meu paraíso, é tudo que preciso, não me digas não Quero ser o teu desejo, me dá teu doce pelo que eu trago Sou teu, então nós seremos o amor Você e eu Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você e essa vida é tudo que eu sempre quis Linda, por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Você é meu paraíso, é tudo que preciso, não me digas não Quero ser o teu desejo, não me digas não Eu me entregar tudo e abertura na tua emoção Eu vou desvendar os mistérios do teu coração Eu vou desvendar os mistérios do teu coração Você e essa vida é tudo e abertura na tua emoção Você e essa vida é tudo que eu sempre quis Linda, por favor, deixa eu te mostrar o que é ser feliz Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Me deixa ver tudo e abertura na tua emoção Será que a gente entrega o coração Sei lá, querendo fugir da solidão Sem pensar Nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar Assim Eu me feri, me baçoquei Jurei Não mais me dar como eu me dei Mas não sou Capaz de controlar meu próprio coração E outra paixão E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? A metade que irá me completar Será? Quem será? Que a gente entrega o coração Sei lá Querendo fugir da solidão Sem pensar Nas consequências que o amor pode causar Ao me entregar Assim Eu me feri, me machuquei Jurei Não mais me dá como eu me vi Mas não sou A paz de controlar teu próprio coração E outra paixão Eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? A verdade que irá me contentar Mas eu vou procurar Pois a esperança voltou a me dominar Tá difícil esconder a paixão que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar Quero te amar sem medo De manhã De manhã cedo Até a hora de dormir Tá difícil esconder a paixão Que eu sinto Que eu sinto por você Eu queria viver a emoção Deixar acontecer O amor O amor faz a gente fazer O amor faz a gente fazer Tantas loucuras Faz a gente mudar de cara Mudar de figura Queria ter Queria ter você comigo Queria ter você comigo Eu não quero só ser teu amigo Vou virar esse jogo e fazer Você me notar Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo Até a hora de dormir Quero te amar sem medo Não tem segredo Eu vou tentar te seduzir Quero te amar sem medo De manhã cedo De manhã cedo A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso Um sorriso Um toque Um aperto De mão A gente sente A gente sente É pra valer O corpo treme Tudo a voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração A gente sente É pra valer O corpo treme todo A voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Vem meu amor Vem meu amor